Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje, Alânios Sombrinha aqui com vocês. Sombrinha? É tipo o guarda-chuva mesmo? Os tempos chuvosos que estão esses tempos aqui? Caio Arlindo Cruz e Alânios Sombrinha. Nossa senhora, meu Deus do céu. Começamos bem esse vídeo aqui, meus amigos. Olha aí, estou aqui com o meu Alânios Sombrinha porque nós vamos fazer, mais uma vez, um vídeo de evolução de Fatalities aqui que vocês curtiram tanto esse formato. E hoje é dia de trazermos o cara da Sombrinha, como o Alânios acabou de dizer, que é o Noob Saibot. Rapaz, por que não? A gente tem que trazer o Ninja Escuro do Mortal Kombat também, que ele tem alguns Fatalities bem legais. Não diria tanto assim na Era Clássica, mas a gente vai comentar daqui a pouquinho. E antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo aqui no canal, ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Não se esqueçam novamente de nos seguir nas redes sociais. Está aparecendo aqui embaixo para vocês o meu Twitter e o meu Insta e logo em seguida do Alânios. Então vamos lá. Alânios, comece falando aí, meu amigo, sobre os primeiros Fatalities do nosso querido Sombrinha, que começa na Era Clássica. Vamos lá então falar desses Fatalities aí. Como é evolução, a gente tem que partir de um princípio e muitas vezes esse princípio não é muito bom. E é o caso da história do grande Noob Saibot. A morte encarnada no Mortal Kombat 11. Não começou a carreira dele muito bem. Ele começou como faxineiro. E foi crescendo com dois Fatalities ridículos. E a gente começa ali a partir do Mortal Trilogy. Pior de todos, ele invoca uma fumacinha nada a ver ali, que a gente sabe que dá onde vem essa fumacinha. Sei lá o que tem naquela fumacinha. O cara começa a girar como se fosse o peão da casa própria. E é isso. Sabe o que foi aparecendo esse Fatality, Alânios? Que ele coloca a mão para cima assim, aí ele chama uma nuvem, que está lá em cima assim, sabe? Pertinho, tranquilo. Aquela nuvem de chuva, está o tempo nublado. A nuvem do Goku. Exatamente, a nuvem voadora. Só que ela está cinza, entendeu? Ela estava passando por um momento bem difícil. Estava meio triste. Aí ela estava cinza ao invés de dourada, entendeu? Aí ela começa a circundar o carinha ali, faz ele de oiô, e começa a sair graveto para tudo que é lado, entendeu? Imitando o Fatality da Sindel, que ela joga a cabeleira do Zezé ali, roda o cara também igual um peãozão. E também o animarite da Jade, que ela se transforma em um gatinho, roda ali no cara, e voa graveto para tudo que é lado. Então, é basicamente essa animação. Eles reciclaram, mas colocaram um início de Fatality diferente. É isso. Feio pra caramba, zoado. E o segundo Fatality do Noob, cara, ele não fica muito atrás não, porque ele é ruimzinho pra caramba também. Ele usa aquele ataque característico lá de teleporte, vamos dizer assim, entendeu? Que ele pega o cara e depois dá uma porrada nele. Só que, neste Fatality, não satisfeito em fazer uma vez, ele faz um monte. Ele se transforma basicamente, Alanis, num canguru, entendeu? Que ele fica quicando com o cara ali um monte de vezes e tal, fica batendo o pezinho do cara no chão, até ele explodir. E voar graveto para tudo que é lado, o que não faz o menor sentido, porque ele está batendo os pés do cara no chão ali, e depois ele explode. Como assim, cara? Você ficou colocando granada ali e a gente não viu? Alguma coisa do tipo, entendeu? É mais engraçado, porque ele vai batendo a bunda no chão, assim. Mó feio. É mesmo, né, cara? Fica batendo a bunda no chão. Eu não tinha pensado nesse negócio, não. Tadinho, as Nádegas devem ter ficado roxas num tipo ali. Nossa, mano. Vem mó estrago ali na pouponcinha dele ali. Pra ser sincero, eu não entendi como é que esse Fatality funciona, porque quem sai mais lesado aí, na hora que cai no chão, é o Nubi Saibot, né? O outro poderia ter saído inteiro ali, mas não. Provavelmente bater a ponta do pé deve causar um dano maior do que a gente imagina. Ele já deve estar todo afofado de tanto fazer isso, entendeu? Então ele nem sente. Mas aí, Alanios, deixando a era clássica de lado e começando a entrar na era 3D, que é a era negra do Mortal Kombat, meu amigo, estamos aí chegando, mais uma vez, neste que é o Mortal Kombat 4. E todos sabem muito bem que quando a gente chega nesse jogo, a gente pode esperar coisas zoadas, entendeu? Sempre. É normal, já é padrão, nesses vídeos de evolução de Fatalities. Com o Nubi Saibot não é diferente, porque eles não tiveram a mínima criatividade de criar Fatalities pro personagem, e o que eles fizeram? O primeiro Fatality, ele copia o do Sub-Zero neste mesmo game, que ele invoca aquele monte de gelo pelas mãos ali, joga no cara, vai lá e dá um gancho pra poder explodir. É isso, né, Alanios? É ridículo assim. Os caras pisaram na bola muito ali. Tá certo, a gente, ah, quem será que é o Sub-Zero e tal? Então é a forma deles mostrarem pra gente que o Sub-Zero é o Bi-Han? Talvez seja, mas que coisa ridícula. Não custava nada criar um negócio novo pro personagem, né, Alanios? É, mas eu acho que não é tão ruim quanto o outro. Aí foi preguiça mesmo ali, porque no primeiro ele copia o Sub-Zero e no segundo ele copia o Reiko. Qual a justificativa pra copiar o Reiko? Fala pra mim, não sei. Exatamente, e foi uma cópia ruim, por sinal, porque esse Fatality do Reiko, ele é muito zoado. Ele dá uma pesada no peito da fruta ali, aí o tronco sair fora e ficar os gravetes, a jaca ali rodando e depois cair, para, mano. Nossa, que terrível. Muito nada a ver. Pra ser sincero, o fato dele ter copiado o Reiko nesse Fatality aí, pra mim, não faz sentido algum. Aí depois dessa participação deplorável do Noob Cybert no Mortal Kombat 4, ficou tranquilão lá, sossegado, de boa, descansando, entendeu? Foi pra praia e voltou no Mortal Kombat Deception acompanhado do seu companheiro Smoke, entendeu? Que tava lá na praia também, os dois voltaram das férias e tudo, vamos participar do Deception? Vamos! E tava lá o Noob Cybot mais uma vez. E o Fatality dele, porque são dois por personagem nesse jogo, só que, como são dois personagens em um, praticamente, o primeiro é o do Smoke e o segundo é o do Noob. E esse Fatality do Noob, cara, também é muito zoado. Por quê? Eles pegaram o Fatality do Reiko, que ele taca aquelas shurikens ali e colocaram no Noob Cybert do Mortal Kombat Deception. Só que um negócio estranho, Alan, isso que acontece, eu não sei se você percebeu, mas quando ele saca aquelas shurikens pra ele poder tacar no personagem, você já viu o tamanho daquilo? Isso não é shuriken não, pelo amor de Deus, eu fiquei preocupado com o tamanho daquilo, porque de onde é que ele tirou aqui? Onde é que esse tec tá guardado aí, Noob? Pelo amor de Deus, mano. Isso aí você veio ficar preocupado. Vai saber quais são os costumes de Netherrealm, né, Alan? É, exatamente, né? Ali a gente tem um remake do Fatality do Reiko, pra mim perde o crédito aí. Não entendi até hoje por que que fizeram, mas tá aí. É o que tem pra hoje, né, mano? Então, só que aí, cara, a gente parte pra era moderna do Mortal Kombat, que as coisas já melhoram bastante, e o Noob está aí de volta no Mortal Kombat 9. E neste sim, eles começaram a mostrar do que que o Noob é feito, rapaz, porque o primeiro Fatality, Alanius, é aquele Fatality que a gente já comentou algumas vezes, inclusive no nosso vídeo de melhores Fatalities do Mortal Kombat 9, se eu não me engano, ele está lá, que é aquele onde ele invoca a sua sombra, aquela entidade que a gente conhece muito bem, cada um deles pega ali em um graveto da fruta, entendeu? Começam a puxar, e a fruta começa a partir do meio ali, pedaço por pedaço, camada por camada, Alanius, mostrando aquele recheio delicioso ali, entendeu? Até chegar na jaca e partir ela no meio também. Meu amigo, o que que é aquilo? Realmente, aí a gente entende como é que funciona uma evolução positiva, porque até então, pelas críticas, acho que deu pra vocês perceberem, o Noob Saibot, ele tava, desde Fatalities que não encaixam com o personagem, você tem um desencontro, percebe-se que não sabiam direito nada sobre o próprio personagem que eles estavam criando, ele era só um sprite tudo preto ali, a galera começou a gostar e tal, então vão começar a pensar no que a gente vai fazer, mas ele ficou durante um tempo sem personalidade, eles não sabiam o que fazer com o Noob Saibot. A partir daí, ele já tem, a gente falou no design dele já, você começa a perceber que eles se encontraram e ele tem realmente ali um Fatality que é um dos melhores que eu já vi, que é esse daí de fazer o quebra-nozes. É uma forma mais rápida de partir a fruta e poder aproveitar o recheio ali. E aí tem o outro Fatality que é o do portal, onde ele abre o portal do chão e aí a sombra aparece puxando o cara pra dentro do portal ali e aí ele fecha cortando a fruta ao meio. É um outro Fatality bem interessante, deixa de ser genérico, começa a ser um negócio mais legal. Como eu disse, eles começam a se encontrar com o personagem e fazer coisa que é pra ele mesmo. Esses dois Fatality são interessantes porque ambos exploram poderes do Noob pra poder fazer isso aí, entendeu? A execução ali, todas as animações. Então, por isso que é um negócio bem criativo. A gente sabe que ele tem poderes suficientes pra poder fazer coisas próprias e não precisa ficar imitando o personagem igual foi nos outros. Então, assim, ficou bem legal, bem criativo no Mortal Kombat 9 mesmo e eles extrapolam esse negócio no Mortal Kombat 11, né, Alanis? A hora que chega no Mortal Kombat 11, aí, meu amigo... Quando a gente viu aquele trailer de revelação do Noob naquele evento lá, que eu até esqueci o nome dele agora, o Ed Boon tá lá e todo mundo comentando seus personagens e aparece o lutador de surpresa ali, aí mostra aquele Fatality onde ele dá aquela cortadinha ali na fruta, coloca a sua sombrinha ali dentro pra poder dar uma averiguada se tá podre ou qualquer coisa do tipo. A sombrinha sai abrindo a fruta ali de dentro pra fora, meu amigo, o que que é aquilo, cara? É um dos Fatalities mais brutais que eu já vi no Mortal Kombat até hoje. Eu, quando eu vi o Fatality do Ermac, eu achei que eu tinha visto tudo. Pior que isso, não fica. Aí eu vi o da Melina. Pior que isso, não fica. Aí os caras me veem com esse do Noob e eu gostei muito porque ultrapassaram um limite que, na minha opinião, eles não iam ultrapassar, sabe? Então pra mim, ia ficar naquilo, no externo, né? Mata o cara que tá ali e tá tudo certo. Mas não, ele joga a sombra dentro do cara. Muito criativo, muito bom mesmo, super legal. A gente percebe que a curva, né, na evolução do Noob continuou ascendente, ele continuou melhorando. E aí a gente tem o outro Fatality, né, que é o dos portais ali com a foice. Esse eu já não achei tão legal assim porque, cara, o que ele via, a sombra, é muito melhor. Ele basicamente faz aqueles portais ali e faz uma pescaria de um lado pro outro, entendeu? Vira um zolo aquele foice dele ali. Ah, vamos pescar? Vamos. Então, tipo, coloca a foice ali num graveto, coloca a foice no outro graveto, aí nos gravetos de baixo. Opa, pesquei um peixinho aqui, hein? Vamos puxar. puxou, puf, estoura a fruta no meio, acabou. Ele não é tão bom quanto o outro. Mas mesmo assim, comparado com o que veio lá no começo da história do Noob, onde eles não sabiam nem o que fazer com o personagem, realmente são Fatalities muito bons, né, melhoraram bastante. Fico na dúvida se eu gosto mais do portal no 9 ou desse daí dos portais aí com a foice no 11. Mas de qualquer forma, todos os quatro já mostram ali que eles conseguiram se encontrar bem com o personagem e trazer uma ideia de Noob Saibot que hoje a gente olha identifica e fala caramba, birram depois que virou Noob e ficou maldoso, hein? O cara ficou cruel. Com relação ao pior e melhor Fatalities do Noob aí, cara, eu fico com dúvida na hora de escolher o melhor entre esse do Mortal Kombat 9 que ele puxa a fruta ali pelos gravetes e tal até partir ela no meio e esse que ele coloca a sombra dentro da fruta também, cara. Esses dois são os melhores Fatalities do personagem sem sombra de dúvidas e eu não consigo decidir, cara. Eu acho que eu vou mais por esse da sombra mesmo porque, cara, é muito grotesco. Apesar do outro dar uma aflição danada à medida que ele vai puxando ali, esse também, apesar dele não puxar como no Mortal Kombat 9, é um negócio que ele empurra, entendeu? E vai abrindo a fruta no meio, cara. É muito tenso. Nossa senhora, esse pra mim eu acho que é o melhor mesmo. O do Mortal Kombat 9, a gente tem uma percepção externa e é mais fácil da gente compartilhar a dor do cara vendo de fora. Esse do 11, a gente não consegue imaginar o que que é. Você tem um bagulho saindo de dentro ali, fica difícil. Só que eu particularmente, esse daí de sair aí por dentro da fruta ali, pra mim, é o melhor fatality que fizeram até agora. O pior fatality, cara, é até difícil decidir porque são tantos que são ruins, né, mano, no início ali. Do Mortal Kombat 4, a gente desconsidera porque é cópia. Então, assim, não adianta a gente falar que é pior porque não é dele, entendeu, né, do personagem. Então, o que que sobra? A Shurikens do Mortal Kombat Deception ali que é um fatality do Heiko, então é outra cópia e a gente fica só com os do clássico que é a da bundada do Noob ali, dele mesmo, entendeu? E a nuvenzinha. Eu acho que esse das bundadas é pior, cara. Eu fico com a nuvenzinha porque a nuvenzinha é ridículo. Agora, o que ele sai quicando, pelo menos é engraçado você ver ele com a mola na bunda ali. É muito bom mesmo, cara, aquela mola no bumbum. Meu Deus do céu. Caralho, meu noob. Te falar um negócio. Bom, meus amigos, mas então é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo de evolução dos fatales do Noob Saibot. Agora a gente passa a palavra para você, aquele espectador que está assistindo agora, poder comentar aqui embaixo quais desses fatales para vocês é o melhor ou o pior aí. Se vocês concordam ou discordam com essa nossa opinião aqui também. A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês e não se esqueçam novamente de deixar o seu like embaixo aqui no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se você deu uma olhada para o pão esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. E... Famos! 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 Famos!